Sim, mais um dia aqui com lendo comentários, respondendo perguntas. Como vão vocês nesse domingo espetacular? Vocês vão bem? Hoje temos um programa com algumas perguntas bem interessantes de alguns malditos e miseráveis tocadores de guitarra e também temos, e hoje sim, precisamos saber que... A Verdade Está Lá Fora Gente, como vocês sabem, a verdade está lá fora. Estamos aqui em Richmond, eu e meu amigo Gargamel. Mostra sua cara em Gargamel. Então, encontrei uma coisa dos anos 80 aqui. Porque vocês sabem, nos anos 80, tudo tinha que parecer futurista. E na maioria das vezes, acabava sendo cafona pra caralho. Não nesse caso, mais ou menos. Siga-me, siga-me. By the way, estamos na Guitar Center de Richmond. Ô, cadê meu celular? Ah, tá ali. Não, cadê minhas coisas? Ah, tá ali. Puta, 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 caralho. Continua filmando aí. Eu vim vender umas coisas e comprar outras. Dá uma olhada nisso. Uma G707 da Roland. Isso é uma guitarra que a Roland fez nos anos 80. Olha, filma aqui o GR700. Esse é o primeiro, se eu não me engano, o primeiro sintetizador. Eles... Agora, olha aqui, filma isso aqui. O captador hexafônico aqui, tá ligado aqui, que vai dentro do GR700, que é um sintetizador de guitarra. Aqui são dois captadores normais e aqui os controles do GR700. Nunca toquei nisso, eu vi o Mozart usando isso daqui uma vez ao vivo. E o Almir Deraq usando essa guitarra como guitarra comum no Orde. Inclusive, eu vou pôr um pedaço aí do vídeo aparecendo aí do Almir Deraq tocando ao vivo nos anos 90, 98. Mano, essa guitarra é linda. É muito louco. Que caralho. Vamos tentar tocar com essa caralho. Bora. Mano, os caras estão pedindo dois pau nisso aqui, porque é vintage. Como é que algo digital pode ser vintage? Tem um monte de synthesizer aí que virou relíquia hoje e é tudo digital. Ah, mas é um sintetizador. É. É verdade, o som é característico demais. Eu quero tocar isso aí. Eu quero tocar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não entende, ele entende que é um teclado. Ó, isso é louco, hein? Dá pra misturar os dois? Teoricamente daria, né? Mano, só que é difícil encontrar uma posição pra tocar com isso, só pra ficar caindo. Ó, isso é louco, hein? Não dá pra tocar muito rápido, ele não registra. Ó, isso é louco. Muito doente. Ó, isso é louco. Nossa, que doideira. Esse barulho de Tiago, hein? Ó, isso é louco. Meu, muito louco. Vou mostrar aqui, ó. Pra quem não sabe, esse daqui é o captador responsável, é um hexafônico. Você tá vendo que são seis bobinas? Então, é um captador pra cada corda, pro sintetizador poder entender que são seis instrumentos diferentes. Então, o padrão de captador midi pra guitarra é sempre assim, um hexafônico. Então, é isso aí. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque isso daqui é uma peça muito rara, cara. Pra isso que o cara tá me cobrando dois pau, um negócio velho desse. Eu queria só a guitarra. O carro. O lugar mel. O que que compramos aqui, ó? Comprei esse adesivo do Van Halen, em alto relevo. Olha que coisa louca. E comprou minha pica caralho, ó. Minha pica caralho. Cala a boca, mano. É MPK Mini, que é um bagulho de... Como é que é o nome? É o midi, um teclado midi pra parar de programar as bateras na unha. Vambora. Vambora. Os caras tem mais de 53 lojas, sabia? De loja pra caralho. The Dog Stop, o que que é isso? Ah, precisa criar cachorro quente, mano. Não, é uma veterinária. Puta que bosta. Vamos embora. O Gargamel. Vou ter que pagar o donut e o café do Gargamel, mano. Filho da puta. Eu trouxe aqui pra Richmond sem o PD. 18. E sequestrou. How much? 18. 18? Yes. Bom, como vocês viram aí no A Verdade Está Lá Fora de hoje, foi bem interessante. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque essa guitarra G707 é uma guitarra dos anos 80. Ela é uma guitarra comum, mas ela tem um captador hexafônico pra poder conversar com o sintetizador. E eles vendiam esse pacote junto, né? Como vocês viram aí, o Milderac do Orj, que é uma banda aqui de industrial metal que eu gosto pra caramba. Ele usava, usa até hoje essa guitarra em show, se não me engano. Porque eu cheguei a ter um GK2A, que é um captador hexafônico, e um sintetizador da Holland no final dos anos 90, que era bem legal. Hoje em dia os hexafônicos, eles são bem mais rápidos e os sintetizadores são um pouco melhores. Mas esse daí, em particular, ele tem alguns timbres que não existem mais, né? Então acaba virando uma coisa vintage. Digital vintage é uma coisa meio estranha, mas enfim. Era só pra mostrar pra vocês aí um pouco da história aí da Roland e das guitarras synth. Se vocês quiserem um programa só sobre sintetizador de guitarra, a gente pode falar sobre isso. Me deixe saber aí. Agora vamos ler perguntas e comentários dos... Malditos miseráveis, tomadores de guitarra. A Asa Rio diz... Salve Silas, pergunta desafiadora pra você. Agora, se você tivesse que levar um pedal, uma guitarra e um ampli para uma ilha deserta com energia elétrica, qual você levaria? Duvido você responder essa. Forte abraço do Brasil. Ô Asa Rio, vou responder, mano. Cara, é difícil escolher um pedal. Mas o primeiro que vem na minha cabeça... O ampli, sem sombra de dúvida, com uma caixa 4 de 12. O Dual Rectifier ali, o Rav G2. Um pedal... Um pedal tem duas opções, peraí. O primeiro, sem sombra de dúvida, é um dos pedais mais legais que já fabricaram. Esse cara aqui. Pinnacle Distortion da OnePlus. Isso daqui, cara... É o som do Ed nos quatro primeiros discos, cinco primeiros discos, dentro de uma caixinha, cara. Do Ed Van Halen. É um... É um brown sound muito... Soa muito com o Marshall Plex, sabe? Super saturado, com as válvulas de pau distorcendo. Mano, esse pedal é maravilhoso. E é como se fosse... Meu, esse pedal é foda. O segundo pedal... É... Shameless plug aí, sem vergonha nenhuma. O Thrasher. Eu tô muito orgulhoso desse pedal, apesar de ser na minha companhia, cara. Esse pedal é muito bom. Esse pedal... Também baseado no Marshall, mas é... Marshall Metal, né? Guitarra, cara... Hum... Difícil, hein? Difícil. Hoje, hoje, hoje... Seria, talvez... Essa B&B aqui. Omnia e Bunnies Jane. Uma dessas duas. Difícil, difícil dizer. Eu tô nem entre essas duas guitarras. E... Bom, amplo pedal guitarra. Isso aí, cara. Barbosa Oficial diz... Oi Silas, tranquilo. Me critica ou me acolha? Cara, eu tenho um real preconceito com produtos chineses. Me aterroriza o fato de gastar com esses pedais, não durarem ou não tirar um som legal de fato deles. Tipo, não tem como comparar. Mas, comparando, como seria o Shopper contra o MXR EVH ou Horizon Device Apex Preamp? Ou os Bogner, o Bershaw e o Exxas? É uma comparação possível? Cara, eu acho que ele tá falando do Shopper Z, que eu fiz no último vídeo, que tá aparecendo aqui. E é um pedal chinês. E eu não sabia, mas dizem as más línguas que ele é uma cópia do Apex, da Horizon Device, que é do Misha Mansur, do Periphery. Que é um amplificador pra metal muito legal. Eu nunca testei, nunca usei. Mas, assim, é por isso que eu achei o pedal tão legal. Mas, é o seguinte, o pedal, o Shopper Z, ele pode até ser uma cópia desses dois pedais, que parece que é uma cópia do EVH, misturado com uma cópia do... Como é que é o nome? Do Apex. Parece que é o Apex mesmo, né? O Apex já derivou do MXR e do Van Halen. Enfim, cara, o lance é o seguinte... Eu acho que, assim, eu acolho você, não critico, acho que o pé atrás é interessante. Mas o meu pé atrás com as marcas chinesas é mais por outro motivo do que som. Os sons são satisfatórios. O meu problema maior é a durabilidade. Eu não consigo saber, principalmente porque eu mostro as coisas 90% dentro do estúdio, no ambiente seguro, fazendo vídeo pra vocês. Então, assim, eu não posso dizer quão durável é um equipamento desse na estrada, ou no dia a dia, nos ensaios, etc. Porque eu nunca cheguei a usar pra valer. Então, assim, com certeza a durabilidade, talvez eu arrisco dizer que não seja a mesma. A outra coisa que me deixa um pouco bolado, isso eu já comentei aqui no programa, é o lance da maioria das vezes, não todas as vezes, principalmente esse pedal. Ele pode ser uma cópia de algum outro pedal, mas ele tem um monte de recurso que esses outros pedais que eles foram compiados não tem. Então, eu acho que é uma coisa interessante quando a coisa vai pra outro caminho. Agora, quando é uma cópia descarada mesmo, eu não curto muito porque eu acho que é pegar carona numa coisa que já tá pronta. Mas é uma questão já mais ética, moral, minha, entendeu? Mas é uma coisa que eu não curto. Eu prefiro prestigiar o cara que criou o produto original. Mas, no caso aí da sua posição, eu acho que ela é... Ela é... dá pra entender o seu ponto de vista. Eu não critico não, cara. Eu acolho. Eu não critico porque eu... Por causa do que eu acabei de falar. Ele não é o produto original. É uma carona. É um... tem toda uma coisa negativa em torno de alguns produtos chineses. Não todos. Como eu disse, esse produto em si eu acho interessante porque ele não é uma cópia descarada. Ele até se baseou. Ele é o mesmo pré-amplio. É o mesmo pré-amplio do Apex, da Horizon Device. Mas, ele tem alguns recursos que o Apex não tem. Então, isso eu acabo achando legal. Mas, assim, existe essa aura de porra. O cara nem mudou. Nem mudou o som, nada. É o mesmo... É complicado. Carlos Eduardo Nusevangeli. Silas, qual o nome daquele aparelho que você tocou os playback de baixa bateria na tour brasileira? Cara, aquilo é um Cymatic Live 16, se eu não me engano. 16. Live 16. O que eu lá basicamente é o seguinte. Em vez de você levar o computador para o computador fazer as mudanças mídias no seu equipamento, você leva a... Você faz tudo o que você teria que fazer no computador, copia aqueles arquivos dentro de um pendrive, põe dentro do Cymatic, o Cymatic controla tudo. Baseado no que você fez no computador. Basicamente a mesma coisa. Com a vantagem de você não precisar carregar o computador, o seu laptop. E a outra vantagem de que não vai, tipo, um possível pau que um laptop possa dar, entendeu? Porque ele só tem esta função, ele não vai ter outras funções. Então eu acho interessante, eu acho mais leve, mais portátil. Enfim, é só por causa disso. Mas você não precisa comprar aquilo. Você pode simplesmente pegar o seu laptop, uma interface de áudio pequena e levar. Só que aí é aquela coisa, vai precisar de uma interface de áudio, você vai precisar fazer todo o esquema, né? Mas enfim, é um equipamento bem legal. Eu gosto dele por causa disso. Porque eu não preciso levar interface de áudio, nem computador, nada. Jamil Silva 9804 diz. Queria comprar seus Impulso Response. Entrei no site, procurei e quase fiquei doido e não achei. Cara, primeiro, qual site você entrou? Não adianta você entrar no site do Silas Fernandes, ponto com, ponto BR, Silas CF, ponto com, ponto BR, não. Esse daí é o meu site no Brasil e da loja Rig on Fire. O site da minha empresa aqui nos Estados Unidos é electriciaudio.com, ponto com. Então, se você entrar lá, você vai na parte de produto, aí você vai lá, load more, carrega mais, vai aparecer todos os Impulso Response pra comprar. Se você não encontrou é porque você é um Zé Rueler. Bom, meus amigos, essas foram as perguntas e comentários desse domingo espetacular. Espero que vocês tenham curtido esse momento que passamos juntos aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike, sempre assim. Agora, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de músicas e de guitarras, considera se inscrever nele. Mas, se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações que você entrar no ar. Mas acompanha aqui nessas redes sociais. E é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí. Se você quer, dá uma força pra gente no Patreon. O link do Patreon tá na descrição do vídeo. Lembrando que todos os Patreons têm vários, 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 como é que é o nome? Vários benefícios, entre eles. Todos os Impulso Response são feitos aqui no YouTube. No Vasco estão lá pra galera do Patreon. Você pode também comprar uma loja de Elétrica Áudio, que nem nosso amigo Falo tentou aí e não conseguiu. Todos os links pra essas coisas estão aí na descrição do vídeo. Eu acho que eu vou nessa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.